Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Todos em casa, esperando o momento certo de sairmos, né? Não podemos sair de casa por enquanto. Então, enquanto estamos em casa, vamos ter aula. Vamos ter aula de dança também, ok? Então, a gente vai começar hoje com um alongamento e depois a tia vai passar um aquecimento, combinado? Então, vamos lá! Só cabelo. Permanecer também. Escolher ficar é pra quem entendeu que a cadeira, a magia não está no destino. Aliás, não há destino. Só existe eu e você. O resto é prazer pro nosso amor. Pra nossa dor. Pra nós. Ombro, irmão. Dois, três, pra frente. Cinco, seis, sete, oito. Agora, irmãs. Escolhe. Fica. Vai lá na frente, alonga. Você ainda não percebeu? Depois do que aconteceu? Só sobrou nós dois, agora é só você. Agiu. Segura o braço atrás, ó. Desce o corpo e sobe o braço. Voltou. Puxou o bracinho à frente. Voltou. Outro. Outro. Você me faz só pra ti. É o meu talismo. Soltou. Os dois bracinhos aqui, mas... Puxou aqui, ó. Você me faz só pra ti. É o meu talismo. Sonho com você. Quero ter você todas as manhãs. Trocou Puxou aqui, ó, uma perninha atrás Trocou Puxou aqui, ó, um pezinho lá na frente Dobre a perninha de trás Trocou Abriu agora as duas pernas de olhos E burra pra trás Movimenta pro lado e pro outro Mão de canha no chão, alonga E alonga lá na frente Vai fechando Foi? Vamos pro aquecimento agora Vamos pro aquecimento agora